Como é você, ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Tem que beber, beber, beber pra boca O sonho merece um porcento da ponte de Deus O bom que se estoura, o bom que se saiu O bom que se estoura, o bom que se estoura, o bom que se estoura O bom que se estoura, o bom que se estoura O bom que se estoura, o bom que se estoura O bom que se estoura, o bom que se estoura, o bom que se estoura Transcrição e Legendas por Quintena Coelho